Super Cine, oferecimento refrigeradores Prodóximo, gastam menos que uma lâmpada de 60 watts. No, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away. No, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away. Nothing left of what we have. Hollywood, o sucesso! Tá mal, hein? Tá péssimo. Eu desisto. Que drama. Sempre toca que a gente te ajuda. Pra quê? Simples. Sem você, nós não temos o que fazer. O novo véu vem com uma nova fórmula para conquistar você. Novo perfume, novo poder de limpeza. E agora, um outro ingrediente que você não vai reclamar, vai. Novo véu. Governantes de 71 países fizeram uma promessa. Acabar até o ano 2000 com as mortes por fome, desnutrição e doenças evitáveis por vacinas. Garantindo proteção para o bom desenvolvimento físico e mental de todas as crianças. Um ano depois, vamos sediar outra reunião mundial para preservar o meio ambiente. Mas não definimos um programa para preservarmos as crianças que vivem nesse meio ambiente. Rede Globo. Por uma vida melhor. Domingo no Globo. Fundo de garantia. O que é preciso para comprar a casa própria? Denúncia. O país perde 44 bilhões de dólares por ano com sonegação de impostos. Sem professores e sem carteiras, alunos do Estado não conseguirão terminar o ano letivo. Traficantes ameaçam a construção da segunda etapa da linha vermelha. De navios viking a tribos indígenas, como participar e se divertir durante a Rio 92? A vez de Pilar Batista se encontrar com Jorge Tadeu em pedra sobre pedra. Das drogas ao novo capitalismo, o repórter do Globo conta como é a Polônia democrática de Ler Wallenzer. Antuérpia, 1920. A desconhecida aventura da primeira equipe olímpica brasileira. Domingo no Globo. Meu marido me deu uma lava-louça. Eu quase fiquei super contente. Não é sem a Brastemp, né? Mas funciona. Tem lá seus defeitos. Quem é que não tem? Quer dizer, às vezes ela para. Mas às vezes ela funciona. A quarta funciona bem. Tava assim... Legal. Eu tava legal. Ela tava legal. Funcionou. Não é sem a Brastemp, né? Mas quem sabe da próxima vez, né? Brastemp, não tem comparação. Caldo, um raro pra ver. Loucuras, engrencas e altas armações. Prepare-se para entrar na maior gincana de todos os tempos. Não há a menor chance de eu deixar você ganhar esse jogo. Loucuras em plena madrugada com Michael J. Fox. Filme inédito nesta segunda em Tela Quente. Oferecimento Bona, Boníssima. Em toda a minha vida, Michael. Em toda a minha vida, nunca tive um instante de violência. Nenhum momento de violência. Esquece. Apaga isso e vamos embora. Eu juro. E você teve de trazer a garota pra dentro do negócio. Tinha que trazer sua namorada ao jogo. Tá bom, tá bom. Já aconteceu. É uma coisa que acontece. Foi um acidente. Acidente? Claro, você quebrou a primeira regra. Eu devia ter dado meia volta no momento em que vi que tinha trazido a garota. Tá bom, eu trouxe a garota. E quem é que trouxe o policial? Quem é que trouxe o policial? Eu encontrei um desfile de modas. Parecia um homem de negócio. Para que... Tinha. 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 Tinha tassa. Em Seul, Greg Luganes, que ganhara duas vezes o ouro dos Jogos de Los Angeles, está pronto para tentar o Double-Double, vencer no trampolim e na plataforma. No salto de plataforma, após o embate acirradíssimo, ele consegue superar o chinês Ni Xiong. Sun Li, que campeão olímpico em 48 e 52, vai ao delírio. Mas no trampolim, Luganes vai ter que lidar contra ele mesmo, uma guerra mental atrás de mais uma medalha de ouro. No quinto salto preliminar, aparece o drama. Ele calcula mal a distância e bate com a cabeça na porta do trampolim. O público mal acredita no que vê. Ele leva quatro pontos na cabeça, mesmo assim se classifica para a final. No dia seguinte, muitos duvidam do equilíbrio psicológico de Luganes. Precisa falar mais. Greg Luganes, igual ao feito de Pat McCormick, duas vezes ouro nos dois salvos. Sun Li pode cantar o hino desafinado, mas feliz da vida. Sun Li, que campeão olímpico em 48 e 52, vai ao doírio. Sun Li, que campeão olímpico em 48 e 52, vai ao doírio. Sun Li, que campeão olímpico em 48 e 52, vai ao doírio. A CIDADE NO BRASIL Uma fralda certa para cada fase do bebê, porque bebês não crescem apenas, eles também mudam. E agora, a fralda muda com eles. Tem a fralda para quem está na fase da amamentação, para quem começa a engatinhar. Dar seus primeiros passinhos, até andar e correr. Johnson's Fases. Em cada fase, bebê ultra sequinho, por dentro e por fora. Momento Olímpico. Oferecimento Puma Disc. Cheque Ouro do Banco do Brasil. Coca-Cola. Sadia. E fraldas Johnson's Fases. Duas meninas, nascidas na mesma época, no mesmo hospital. O senhor falou que ela era saudável. A Arlina sofre de uma grave doença. A longo prazo, a única esperança é cirurgia. A mãe de Kimberly está com câncer. Nós vamos lutar. E vamos ganhar. Duas histórias de luta pela vida, que se cruzam dez anos depois. Disse que o tipo sanguíneo de Arlina era O negativo? É. Bem, acontece que o teste deu B positivo. Seu marido é o pai? É claro. O que acha que eu andei transando? Eles acham que você é realmente filha deles e não minha. Destino Cruel. Minissérie em quatro capítulos. Baseada em fatos reais. Estreia nesta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Ford Royale. Mais que um carro. E Dreyer. Deu duro. Tommy Dreyer. Desce macio e reanima. Desce macio e reanima. Desce macio e reanima. O Rede Globo Minas Belo e Jonte, canal 12 em Córrego Dantas, canal 33 UHF. Assista agora, sessão de gala. Super Cine. Domingo Maior.